Silvia Comeneiro, que trabalhava com a Marília Mendonça já há oito anos, divulgou a seguinte nota, agora há pouco, eu vou trazer aqui pra você. Abre aspas. Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, do seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abciele Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia, com destino a Caratinga, Minas Gerais, hoje.